E quase que tira a Argentina, e quase tira a Argentina. Então, cara, os deuses do futebol e uma ajudinha extra quiseram que o Messi ganhasse a Copa do Mundo. Tá tudo certo, o Messi. Temos aí o curso do Peter, o Peter Jordan é o maior nerd do Brasil. E tem um curso muito legal chamado YouTube Sem Aparecer. Aqui embaixo tem o link pra vocês se cadastrarem lá, pra vocês comprarem o curso. Não é caro, é barato, é tranquilo. E vale a pena, a gente fez, depois que a gente fez o nosso canal, subiu bastante. Eu recomendo, e o Peter tem 13 milhões de inscritos. O time 6.5, 6.4, 9.4. Claro, claro, claro. Isso é tão pequeno que eu digo no contexto geral, basta você ver o que aconteceu com a Argentina. O time campeão do mundo trocou todas as escalações do tempo. Você viu alguém ganhar assim? Eu nunca vi. Nunca vi ganhar com tanto pênalti também. Também não. É, nunca vi o nome do mundo, não teve, né? Bateram o recorde. Por isso que nunca vi. Você já viu acontecer tanto isso? Mudança de jogador aleatoriamente. Se é no Brasil, a palavra é tá perdido. Não sabe o que tá fazendo. Tá fazendo experiência na Copa. Tá fazendo experiência na Copa. Por que que não testou antes? O Scaloni fez na Copa o que não fez na Copa América, que venceu, roubado por sinal. Também acho. E esse acho aí, por exemplo, eu tenho a foto do Neymar com a pera rasgada. Com a coxa rasgada. Não, eu também concordo. Na verdade, acho assim, concorda. Não, 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 não. As pessoas fingem, não veem. A pera tá rasgada. Tá 0x0 o jogo. O Richard escora pra ele de cabeça. Ele entra na área assim, o cara rasga o short dele com chuteira. Tem um rasgo na coxa. Além disso, o que fizeram o revezamento de falta, a pancadaria, foi brincadeira. Então, a Argentina mudou tudo o tempo todo. Não foi dona do jogo em momento algum, de jogo nenhum. Dona que eu digo assim, caraca, o que cobram do Brasil, né? Alguém, no dia seguinte, fala que a Argentina foi com o Brasil, tinha que ser. Foi como? Como assim, como? Se perde para a Arábia. Se perde para a Arábia. Quase perde pra Austrália. Quase entrega uma final 2x0 massacrando. Tu imagina se é o Brasil. 70 minutos da 2x0, toma 2x2. Porra. Você imagina o que é o Brasil. Teve um descontrole total do jogo. Tanto que a bola do jogo é uma defesa inacreditável do goleiro. Talvez a maior defesa da história das copas. Que controle é esse? Que mérito é esse? Não, também... Estou contigo. Que trabalho é esse? Domínio. Que domínio é esse? É muito mais o acaso. Colômbia e Argentina semi-Copa América de 2021. Eu estava em Brasília, eu estava credenciado. Falei, vou ver o Messi jogar. Quero ver o Messi. Parti para lá, para trabalhar. Sozinho. Só tinha imprensa. E, pô, o Brasil não estava cobrindo. O estádio vazio. Está vazio, então. Mas também estava vazio, né? Por causa da pandemia. Não tinha ninguém na pandemia. Eu fiquei vendo o jogo. O Messi não toca na bola o jogo todo. A Colômbia é melhor e passa nos pênaltis. Ganhando o Brasil... O Holanda. O jogo da Holanda, pô. O Argentina e a Holanda. Ah, bem lembrado. Não, mas faltavam só quatro minutos. Ótimo. Também acho que faltavam quatro minutos. A Argentina tomou o gol aos 101 do tempo normal. 11 de acréscimo. Um gol de fraldinha. Quem acompanha o futsal, aquele gol é de fraldinha. É mérito da Holanda, é. Mas é semifinal de Copa do Mundo, seminal quarta de Copa do Mundo. Aquele gol não existe tomar. E tomou. Ah, foram os pênaltis, né? Foi, foram os pênaltis. Ah, foram os pênaltis, ganhou. Que mérito é esse? Que... Domínio, né? Que domínio é esse? O que o Chaloni fez que o Tite não fez? Sim. E que o The Champs não tenha feito? Qualquer um outro. Sabe? Não está claro que é muito mais o acaso. A Austrália é uma merda. E quase que tira a Argentina. E quase que tira a Argentina. Então, cara, os deuses do futebol e uma ajudinha extra quiseram que o Messi ganhasse a Copa do Mundo. Está tudo certo. O Messi é... É merecedor. OBS, eu não dou valor a... Eu não dou patente a você por causa de Copa do Mundo. Nem para baixo, nem para cima. Para ser honesto. Para mim, o Messi ter ganhado a Copa do Mundo ou não, não mudou nada para mim o que eu penso nele. Porque eu não levo em consideração isso. Porque se eu levar em consideração isso aí, o Anderson Polga é melhor que o Mauro Galvão. Se eu levar em consideração isso, o Ronaldão é melhor que o Leandro do Flamengo. Se eu levar em consideração isso aí, o Zé Carlos do lateral direito é melhor que o Alex. O Alex nunca foi a Copa. Pegou o tema. Fica vazio, rápido. Então, eu não posso levar a Copa do Mundo como balizador principal de uma carreira de ninguém. Não levo. E não levaria do Messi, como não levo do Cristiano Ronaldo não ter ganho. Sacou? Ainda. Provavelmente não vai jogar outra, mas pode ser que jogue. Os caras são malucos. Sacou? Então, o que faltou ao Brasil, cara? O Daniel Alves ter ido ou não, eu acho muito pequeno. Tá, não. É. Certamente não foi isso que decidiu a Copa. Aceito discutir os temas que a gente falou aqui. Galera, volta aqui e vocês vão ver. Pô, posse de bola, pé de pressão diferente, menos chances criadas, sabe? A linha de quatro que naquela hora do momento do gol não estava formada, sabe? Uma falha ou não do Alisson, aceito. Pô, era o Fred, era o Fabinho. Aí eu já pondero, já não sei se cabe tanto a discussão. Sempre foi o Fred na frente do Fabinho. O Fabinho sempre foi o primeiro volante, reserva do Casemiro. Não aceito de... Ah, o Casemiro faz a falta. Por que se ele rouba a bola? Sabe? Então, quer dizer, o Modric não dá o passo a nenhum. O Modric domina, o Casemiro corta. Isso. Só que corta, não pega o cara. Isso. E a bola. É, eu também... Aqui embaixo também tem o nosso grupo do Telegram, tá? A gente sempre vai colocar. Claro que a gente tem vários conteúdos aqui exclusivos, de vários convidados que já trouxemos para o Telegram. O link está aqui na descrição, o grupo do Telegram. Então, assim, a Amazon está dando uma... Está fazendo uma promoção maneira com a Alexa. Enfim, tem Eco... É o que é o Eco, né? Eco Dot, Eco não sei o quê. Está tudo aqui. Tem várias promoções. Pô, descontos até 120 reais, que é quase metade do que custa isso aqui no Brasil, né? Então, os links estão aqui embaixo, tá bom?